Fala aí galerinha do canal Jefão TV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal, e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol para vocês. Mas antes de começar o vídeo, galera, peço a vocês que se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Ouça o like e a sua inscrição, ajuda bastante o canal Jefão TV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos até o fim do ano de 2023, conto com a ajuda de vocês. E agora sem enrolação, vamos para o vídeo, galera. Veja a tabela de jogos do Botafogo no Campeonato Carioca 2024, veja a conta que o Botafogo vai jogar na Taça Guanabara. Na primeira rodada, a equipe do Botafogo vai enfrentar o Madureira. O jogo vai acontecer na quarta-feira, dia 17 de janeiro de 2024, estágio da partida Newton Santos, horário do jogo, 7 horas da noite, horário de Brasília. Na segunda rodada, a equipe do Botafogo vai enfrentar o Bangu. O jogo vai acontecer no sábado, dia 20 de janeiro de 2024, estágio da partida Newton Santos, horário do jogo, 4 horas da tarde, horário de Brasília. Na terceira rodada, a equipe do Botafogo vai enfrentar o Boa Vista. O jogo vai acontecer na quarta-feira, dia 24 de janeiro de 2024, estágio da partida Bacaxá, horário do jogo, 9h30 da noite, horário de Brasília. Na quarta rodada, a equipe do Botafogo vai enfrentar o Sampaio Corrêa, do Rio de Janeiro. O jogo vai acontecer no sábado, dia 27 de janeiro de 2024, estágio da partida Newton Santos, horário do jogo, 4 horas da tarde, horário de Brasília. Na quinta rodada, a equipe do Botafogo vai enfrentar a Portuguesa, do Rio. O jogo vai acontecer na terça-feira, dia 30 de janeiro de 2024, estágio da partida Newton Santos, horário do jogo, 9h30 da noite, horário de Brasília. Na sexta rodada, a equipe do Botafogo vai enfrentar o Nova Iguaçu. O jogo não conta com data e horário definidos, e a partida vai ocorrer no estádio Newton Santos. Na sétima rodada, a equipe do Botafogo vai enfrentar o Flamengo, e a partida não conta com data e horário definidos, e o jogo vai acontecer no estádio Maracanã. Na oitava rodada, a equipe do Botafogo vai enfrentar o Volta Redonda, o jogo não conta com data e horário definidos, e a partida vai ocorrer no estádio Raulino de Oliveira. Na nona rodada, a equipe do Botafogo vai enfrentar o Vasco da Gama, o jogo não conta com data e horário definidos, e a partida vai ocorrer no estádio Newton Santos. Na décima rodada, a equipe do Botafogo vai enfrentar o Aldax Hill, e o jogo não conta com data e horário definidos. E na décima primeira rodada, a equipe do Botafogo vai enfrentar o Fluminense, o jogo não conta com data e horário definidos, e a partida vai ocorrer no estádio Maracanã. Fala, galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam, e comente aí, o Botafogo vai fazer uma boa campanha no Campeonato Carioca 2024? Comente aí, eu estrelhando todos os comentários e respondendo, e não esquece também de se inscrever no canal e deixar o seu like. Ouça o like e a sua inscrição, ajuda bastante o canal Jefão TV, e vamos tentar pegar 70 mil inscritos até o fim do ano de 2023. Conto com a ajuda de vocês, e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho